Ano da Tristeza 619 a 620 d.C. Os chefes de Meca levantaram o bloqueio econômico e social, pois se deram conta de que não trouxe nenhum resultado. Neste mesmo ano, faleceu o seu tio Abu Talib, que o educou e o apoiou, e também morreu sua esposa Khadija, que o amou e o apoiou e lhe foi leal. Moamad sofreu muito e cansou das perseguições dos líderes em Meca e decidiu buscar apoio fora de Meca. Dirigiu-se à cidade de Taif, aproximadamente 80 km a norte de Meca, onde também encontrou hostilidade.